Olá, amigos da Rede TV Shop, sejam bem-vindos a mais um programa TV Business aqui na Rede TV Shop, canal 27 Digital, ou no 10 Analógico, todos os dias, às 10h30 da noite. Depois, você já sabe, você vai conferir o bloco imobiliário, o bloco completo da cidade de Bauru. O programa nosso TV Business recebe pessoas da cidade de Bauru, da região, que fazem acontecer na nossa cidade, sejam empresários, aqui nós tratamos sobre vendas, sobre negócios, marketing, empregabilidade, assuntos sociais. E o entrevistado dessa semana é um parceiro nosso aqui da Rede TV Shop e também alguém que atua fortemente na parte social. Estou falando de Renê Carvalho, que é presidente, assumiu nesse mês de julho, no Rotary Bauru Parque das Nações, que pertence ao Distrito 4510 e também ele é proprietário da Bandeirantes Bauru Produtos Industriais, aqui na cidade de Bauru também, famoso, a gente vai falar dos dois assuntos. Nós vamos falar tanto do Rotary quanto também do Bandeirantes Bauru, uma empresa que eu já conheci na cidade de Bauru e tem muito a oferecer para Bauru e toda a região. Primeiro, Renê, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Tiago. Para bater um papo também sobre o Rotary e sobre os seus negócios também, afinal, TV Business é negócio e também parte social. Renê, você assumiu nesse mês, é isso, mês de julho? Sem dúvida nenhuma. Com muito orgulho, muita satisfação, através dos nossos companheiros, fomos escolhidos para assumir esse Rotary Bauru Parque das Nações, que tem uma representatividade muito grande na cidade. Esse nome, inclusive, surgiu pela primeira praça que eles conseguiram desenvolver o projeto do Bauru Parque das Nações. Interessante. Daí surgindo o nome do Bauru Parque das Nações. E nós estamos numa outra empreitada de grande envergadura, que é o Jardim Nisseia, o planejamento de urbanização do Jardim Nisseia. Pelo Rotary. Pelo Rotary. E a gente conta com toda a sociedade bauruense para a gente levar às comunidades melhores condições de vida, uma parte que vai levar lazer, união da família, diversão para a família, nessas áreas que têm maiores necessidades. E esse é, por exemplo, o grande viés do Rotary, que é essa ajuda mútua. Sem dúvida. Ele surgiu por Paul Erres, que é o seu idealizador, mas dois empresários da época que se juntaram para isso. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Chicago, nos Estados Unidos. Quando surgiu o Rotary? Em 1905. Já tem um tempinho já de boas ações. 108 anos concluídos. Interessante, interessante. E você estava me explicando da questão do Jardim Nisseia, que é o viés de ajuda mútua. Esse é o viés do Rotary. É o lema do Rotary. O Rotary tem por lema como dar de si antes de pensar em si. Ajudar ao próximo, ajudar, auxiliar as pessoas, a comunidade, fazer o bem. Quer dizer, do próximo, realmente próximo. Porque você está me falando, André, sobre como deu início o Rotary. Que é o nome do... Paul Erres. Ele estava incomodado com pessoas do próprio bairro que não estavam em boas condições. Em boas condições. E ele quis ajudar isso. E ele quis ajudar. Ele juntou ele, que era empresário, mais um empresário do ramo de carvão e mais um alfaiate. Que interessante. Que inclusive fazia as roupas das reuniões rotárias. Quer dizer, é bem eclético o Rotary, como é até hoje. Sem dúvida não. Muitas pessoas participam de diversas culturas. Enfim, o Rotary que está no mundo todo. No mundo inteiro, fazendo ações maravilhosas. Cito aqui a ação da Andy Poli Now, fim da Poli no mundo, através do Rotary, da Fundação Rotária, das ajudas às comunidades, das ações humanitárias, das ajudas educacionais na sociedade como um todo. A Polio, até você estava comentando, eu achei fantástico isso. A questão de, hoje, o que existe da gotinha é levado para o Rotary? Levado através do Rotary. Que interessante. Nas ações que eles fazem, hoje existem três países ainda. Cazegistão, Afeganistão e Nigéria que tem o foco ainda dessa Polio. E está em extinção. Até 2017, vai estar extinto, no mundo inteiro, a Polio. Essa é a meta do Rotary. Essa é a meta do Rotary. Uma das ações... Uma das ações mundiais que é feita. Aqui, voltando aqui para o Bauru, depois nós vamos falar também sobre a participação do Rotary na ONU, que também é interessantíssimo. Eu não sabia, particularmente, mas me tirou muitas dúvidas em relação ao Rotary. Porque o Rotary, ela é uma instituição muito conhecida. É difícil você falar para alguém do Rotary e a pessoa não saber. E você pergunta, as pessoas entendem que o Rotary tem esse lado de beneficiar as pessoas, de ajudar, de dar ajuda mútua. Mas não sabem de muitas ações que o Rotary faz. Como, por exemplo, você... Ajuda a comunidade, as instituições, a Polio, que reflete toda a humanidade que tem necessidade com relação a isso. E hoje, no mundo, já está extinta, tendo, por finalmente, a extinção em três países. E você está me dizendo, aqui na cidade de Bauru, além do Rotary, Bauru Parque das Nações, são mais cinco, é isso? Mais cinco Rotaries Clubes. E cada um tem o seu presidente. Tem o seu presidente, a sua diretoria, o seu conselho de diretor, que nos ajuda nos trabalhos. E cada um ajuda as comunidades, a sociedade que tem necessidade, instituições de caridade dentro da cidade. Com os eventos sociais. Com os eventos sociais. Legal, interessante. A gente estava conversando também, da questão da... Que uma dúvida que é recorrente, do Lions e do Rotary. Que também, eles atuam em alguns eventos conjuntamente. Sem dúvida nenhuma. São duas instituições não governamentais, lideradas por pessoas que visam o dar de si antes de pensar em si. E que tem por finalidade, ajudar ao próximo. Tanto o Lions como o Rotary, eles têm esse propósito. Pessoas que têm esse dom de si, de ajudar as pessoas para se sentir melhor. Uma coisa interessante que você falou, essa questão, ajudar ao próximo, é algo que você está dentro e vê dessas pessoas, é algo que dê parte delas. Porque o Rotary é uma ação, praticamente, tem que partir da própria pessoa. Sem dúvida nenhuma. E até nós, na sociedade, ajudamos como um todo. Independente de estarmos na instituição, nós já ajudamos com vários outros eventos na sociedade, nas igrejas, nas comunidades. A gente se doa quando tem um fato que vai ajudar. Existe uma situação de calamidade em algum local. Toda pessoa se sente emotivada ou motivada em ajudar. Fica emotiva com alguém sofrendo. E a gente colabora, a gente ajuda. E como você chegou ao Rotary? O meu irmão, o Rony, já faz parte, também empresário na cidade. Ele me convidou, junto com o presidente que estava, que era o André. Eles, eu comecei a participar das reuniões, tinha sido convidado, comecei a participar. E eles me perguntaram se eu gostaria de ajudar, de participar dos eventos. E aquilo veio de encontro, os meus anseios, com relação a gente servir, a gente ajudar, a gente se doar em uma causa de um bem maior. Dentro de uma instituição. Dentro de uma instituição. Respeitável. Muito respeitável em todo mundo, que é o Rotary. No mundo inteiro. Com certeza. É tão respeitável que, para quem não sabe, a... É a única instituição. Bill Gates, se vocês conhecem, que é um grande doador de dinheiro, ele doou uma grande parte da sua fortuna, especificamente para o Rotary. Sem dúvida. Acreditando. Então, se não fosse uma referência mundial, Bill Gates não estaria também como... Além disso, também é a única instituição... Lembra. Não governamental, que tem cadeira cativa na ONU. Isso é bom salientar pelo fato de eles constantemente brigarem com relação à paz mundial. E ter voz e ter poder para isso. Sem dúvida. Fazer um parte da cadeira. A gente vai rapidinho no intervalo, a gente já volta. Para você que quer saber muito mais sobre o Rotary, a gente vai falar daqui a pouquinho. E vai falar também sobre Bandeirantes Bauru, a empresa do Enem, que é muito conhecida e ajuda muitas outras empresas em Bauru e toda a região. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, é rapidinho. Música 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 Música